Você falou que nós é rei, vem pra chota na minha reta Ele é, ele é rei delas, ele é, ele é rei delas Te dá piroca nas piroca, nas piroca, piroca, piroca Nós tá na chota, te dá piroca na gola Nós te pega, te machuca, nós te pega, te impere Ele é, ele é rei delas, te dá piroca nas piroca Ele é, ele é, ele é o rei delas Ele é, ele é o rei Você falou que nós é rei, vem pra chota na minha reta Ele é, ele é rei delas, ele é, ele é rei delas Te dá piroca nas piroca, nas piroca, 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 piroca Nós tá na chota, te dá piroca na gola Nós te pega, te machuca, nós te pega, te impere Ele é, ele é rei delas, te dá piroca nas chota Jota, 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 te dá piroca nas piroca Ele é, ele é, ele é o rei delas Ele é, ele é o rei delas Jota, 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 jota Obrigado.